Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Brasil, I'm back, graças a Deus. Depois de dez dias de UTI, voltando para o Senado Federal, um dia começando a mil por hora, e sim, bora trabalhar. Mas antes disso, eu quero agradecer do fundo do meu coração, mas do fundo do meu coração mesmo, todo o carinho, todo o amor, tudo que eu recebi de vocês durante todos esses dias, que foram dias dificílimos na minha vida. Ainda estou medicada, ainda estou sob cuidados, mas saio fortalecida, porque eu tenho de vocês. Passei algumas decepções, mas tudo isso me deixa mais forte ainda. Então vamos voltar a trabalhar, que o Brasil tem pressa.